Agora são 13 horas pontualmente na cidade de São Raimundo Nonato, aqui conosco o secretário municipal de saúde de São Raimundo Nonato, o enfermeiro Jucival Júnior, mais uma vez, participa do jornal Facturama para falar a respeito do calendário de vacinação das crianças da zona rural. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Mário Rodrigues, boa tarde, Jairton Negreiros, e uma boa tarde bem especial à nossa população aqui de São Raimundo Nonato. E hoje, Mário Rodrigues, a gente trazendo boas notícias para os pais e mães da zona rural do nosso município. Iniciou hoje a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, nós iniciamos pela localidade Zabelê, onde eu estive acompanhando de perto na íntegra daquela vacinação, ajudando os profissionais a acolher os pais, as crianças, para que a gente consiga fazer um serviço bem harmonioso com essa vacinação para toda a criançada, tanto da cidade como da zona rural. No Novo Zabelê, Mário Rodrigues, nós conseguimos vacinar aproximadamente 200 crianças com a idade de 5 a 11 anos. Amanhã nós vamos estar levando vacina para todos os cadastrados da unidade básica de saúde da localidade Pé do Morro e também da localidade Novo Horizonte. Então, os pais que têm crianças de 5 a 11 anos cadastradas na UBS do Pé do Morro, nós vamos estar utilizando a estrutura da unidade escolar daquela localidade, porque nós vamos conseguir dar um aconchego e um acolhimento melhor a essas crianças. E no Novo Horizonte, nós também iremos estar utilizando a estrutura da unidade escolar daquela localidade para estar recebendo toda essa criançada. Então, nós estamos aqui divulgando o cronograma da vacinação de toda a zona rural do nosso município, para que a gente consiga avançar nessa vacinação. E na quinta-feira, Mário Rodrigues, aliás, na quarta-feira, nós vamos estar levando vacina também para a localidade São Vítor e para a firmeza. Infelizmente, Mário Rodrigues, nesse território quilombolas, nós só vamos conseguir botar esses dois pontos de vacinação, porque nós estamos com um quadro de profissionais reduzidos, devido muitos estarem positivados para a Covid-19. Então, nós vamos estar somente com esses dois pontos de vacinação dentro do território quilombola, que é na unidade escolar da localidade São Vítor e também na unidade escolar da localidade Firmeza. Vai ser que dia? Vai ser na próxima quarta-feira, ainda essa semana. E na quinta-feira, nós vamos estar levando a vacina também para a população cadastrada na UBS do Baixão do Sítio, que nós vamos estar com um ponto de atendimento lá na Lagoa do Quixó, outro ponto de vacinação na Igreja Católica, que é ali na Lagoa do Canto, para poder a gente fazer a cobertura daquelas outras localidades vizinhas e também vacinando a criançada cadastrada na UBS, na equipe que faz a cobertura da onça. Então, lá na onça, nós vamos ter vacina no ponto de atendimento, cobrindo toda a vacinação da população da onça 1, onça 2, onça 3. Nós vamos ter um ponto de vacinação também na quinta-feira na Igreja Católica da localidade Garrincho, vacinando também toda a criançada de 5 a 11 anos. E vamos ter outro ponto de vacinação na Lagoa de Fora, na Igreja Católica, também para estar levando a vacina a contento para 100% da zona rural. Eu peço encarecidamente todos os pais e mães que estão nos ouvindo nesse momento, que levem as suas crianças. Faça esse ato de amor, faça esse ato de carinho, protegendo o seu filho. Nós vamos estar com todos os nossos profissionais postos para estar fazendo uma vacina segura e também fazendo um serviço de qualidade. Nós pretendemos, Mário Rodrigues, fechar na quinta-feira, vacinando aproximadamente 1.500 crianças na zona rural. Infelizmente, nós não temos ainda previsão de quando nós iremos fazer repescagem, porque a partir de sexta-feira nós vamos entrar, voltar a rodada da terceira dose, aplicando a terceira dose tanto aqui na zona urbana como na zona rural também. Bem, secretário, e quem tomou a dose única tem que tomar alguma dose de reforço? Isso, é a vacina da Janssen. Nós já recebemos essa vacina, inclusive nós já estávamos agora contabilizando esse quantitativo. Agora pela manhã nós recebemos da 12ª Regional de Saúde, o qual nós vamos estar divulgando para a próxima semana, que o cronograma dessa semana de vacinação está exclusivo somente para a criançada da zona rural. E daí nós vamos estar divulgando juntamente com a terceira dose daqueles que irão tomar a sua terceira dose. Nós temos aproximadamente 600 pessoas dentro do município de São Rabinonato que estão à espera dessa segunda dose, que é a dose da vacina da Janssen. E quero aproveitar, Mário, e convidar toda a população de São Rabinonato, aqui do perímetro urbano, que tomou a sua vacina até o dia 1º de outubro, que na sexta-feira nós vamos estar disponibilizando lá no auditório da Univasf a terceira dose. Então, quem tiver com sua dose atrasada ou quem tomou até o dia 1º de outubro a sua segunda dose, já está apta a estar recebendo na próxima sexta-feira no auditório da Univasf a terceira dose. Lá nós vamos estar disponibilizando também dose para aquelas crianças que estão completando, que não tomaram ainda a sua vacina, que tem 12 anos, e também para os adultos que não tomaram ainda a sua primeira dose. Nós temos, Mário, um ponto bastante positivo sobre a vacinação das crianças aqui no perímetro urbano, que foi bastante aceitável. Nós ainda temos algumas crianças ausentes, mas algumas foram decorrentes de estarem com sinais gripais, outras porque estavam viajando. E eu quero convidar esses pais que não conseguiram vacinar os seus filhos aqui na cidade, que eles podem estar se deslocando a qualquer ponto de vacinação durante a semana na zona rural, que lá serão vacinados, porque nós também não temos ainda previsão de uma repescagem aqui na cidade para estar completando a vacinação da criançada. Então, você, pai, que reside aqui no perímetro urbano da cidade, que faltou vacinar o seu filho de 5 a 11 anos, pode estar levando essa criança em qualquer ponto de vacinação na zona rural, que será vacinado. Bem, secretário, o ouvinte aqui pergunta, aulas da rede pública que estavam marcadas para iniciarem hoje foram adiadas devido ao novo decreto do governador. Só que as aulas da rede particular tiveram apenas uma recomendação. Ele quer dizer aqui que o governador colocou no decreto recomendando que a rede privada seguisse as orientações do decreto. Ou seja, na rede particular as aulas não serão adiadas. Qual a sua opinião? Mário, inclusive eu tive até uma prévia conversa com a secretária de Educação, a professora Ana Ilê Castro, ainda no final de semana. E quando, no ano passado, quando nós fomos discutir esse retorno das aulas, eu fui até um pouco criticado quanto a essa contribuição ou liberação para que as aulas voltassem. E daí, durante o ano, nós iniciamos aproximadamente 15 de fevereiro de 2020 as aulas, aliás, de 2021, e fomos trabalhando a educação até dezembro. Então, durante esses 12 meses, aliás, durante esses 11 meses, não houve nenhum surto dentro de nenhuma das escolas, nem no âmbito municipal e nem no âmbito na esfera particular. O decreto do governador, ele deixa bem flexível para as entidades particulares algumas recomendações e também, de acordo com o perfil epidemiológico de cada município, o secretário municipal de educação, juntamente com a secretaria de saúde, eles podem estar avaliando e dando o aval se consegue retornar essas aulas ou não. E isso vai acontecer logo em breve. A secretária de educação, na Ilê Castro, ela vem até os meios de comunicação trazer essa notícia, porque isso também vai depender do nosso perfil epidemiológico que vai estar naquele momento. Nós vamos estar concluindo a vacinação, a primeira dose das crianças de 5 a 11 anos, que é um público bem grande que frequenta a escola. O público que frequenta a escola de 4 anos a menos, ele é já um público bastante reduzido, então nós vamos estar jogando na mesa todos esses dados, todas essas análises, para que caso a secretária de educação, juntamente com a prefeita Carmelita Castro, venha tomar a decisão de iniciar as aulas antes do mês de março, a gente inicie de forma segura, tanto para as crianças, como para os professores, como para a própria população também. Queremos agradecer, portanto, as explanações do secretário municipal de saúde de São Raimundo Nonato, Jucival Júnior, aqui no Jornal Factorema. Eu que agradeço mais uma vez, Mário Rodrigues, o espaço concedido aqui pela Rádio Serra da Capivara. Peço, faço mais um pedido a todos os pais de crianças de 5 a 11 anos que levem as suas crianças para vacinar. Será divulgado todos esses cronogramas que nós relatamos, falamos aqui, será divulgado na programação durante a semana aqui na Rádio Serra da Capivara e também nos meios de comunicação sociais da Prefeitura Municipal de Saúde. E aqui fica o meu agradecimento mais uma vez à nossa população de São Raimundo Nonato. Obrigado, secretário. Boa tarde.